Novos casos de suspeita da gripe H1N1 foram notificados em Limeira. Segundo dados da Vigilância Epidemiológica, o número aumentou para 5. No total, 15 pessoas já receberam notificações. Nesses 15 casos, 4 ainda aguardam o resultado e 4 são confirmados H1N1. Esses 4 pacientes, um deles foi notificado em Curitiba e os outros 3, o diagnóstico foi feito aqui em Limeira mesmo. Sendo que dos 3, um evoluiu a óbito e os outros evoluíram para a cura. Nossos casos são em locais separados, bairros separados e não tem relação nenhuma entre um e outro. Tão duas crianças internadas, a única coisa que elas tem em comum é a mesma faixa etária, em torno de 3 meses. Mas são de bairros diferentes, nem parentes são, não tem a mínima relação. A única coisa então é realmente o relacionamento aí, fatoridade. Para que esse quadro não aumente, é necessário intensificar a prevenção. Lavar as mãos frequentemente, ou uso de álcool gel, um dos dois. Evitar ambientes fechados, deixar a casa sempre aberta, manter uma umidade relativa do ar adequada dentro de casa, colocando toalha úmida, por exemplo, nas janelas. Outra coisa é evitar, se estiver com virose, evitar o beijo e mesmo o aperto de mão nos cumprimentos. São essas coisas principais, e evitar compartilhar, às vezes criança mesmo e outras pessoas adultas, evitar compartilhar copos, ou evitar compartilhar talheres ou mesmo toalha.